O que é o Chapéu do Press? 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 Mas esse confronto, na verdade, vai dar ligação para o próximo arco, que o Superman vai parar no passado e vai para o Velho Oeste, ou para o Velho Leste, onde se localiza Metrópolis no universo da DC. E aí, gente, eu volto daqui a um ano, acho, para falar sobre essa parte. Quando a gente vai para o arco da Action Comics, é o desenvolvimento da família El, né, todos os personagens. E é um, acho que o Philip Kennedy Johnson, tá legal, né, essa, a parte desse, eu vou esquecer todos os nomes dos autores, do Josh Williamson, eu tô gostando desse desenvolvimento do Lex Luthor, mas a parte do Kennedy Johnson, ele traz uma história mais voltada para os anos 90, talvez, pela forma como aparecem os vilões e tal. Inclusive, o desenho é do Roberto Sandoval, Rafa Sandoval, e aqui a gente tem o Ramal Campbell, principalmente, na outra história. E aí tem a primeira história, enfrentando, por exemplo, o Erradicador, um Erradicador modificado, mais poderoso, mas muito além da própria, desses próprios confrontos, o Clark, claro que ele tá com dois filhos a mais, são aqueles gêmeos que vieram do planeta bélico, do mundo bélico, existe um grupo de xenófobos contra alienígenas que tá crescendo cada vez mais, isso vai ser investigado no decorrer das histórias, criptonita sendo utilizada como uma arma de formas bastante variadas. Aqui, até o passado, a gente tem, descobre sobre o passado do Erradicador, de uma forma bem interessante, e tem a participação especial até do Erradicador. O passado do Erradicador, o passado do Erradicador, e a gente tem uma participação especial do Erradicador, de uma forma mais... do retorno do Erradicador, do Erradicador, ele sofreu um backup, é a forma mais... mais básica. Ciborgue aparece de um... num... num formato um pouco diferente, isso vai afetar e vai assombrar os gêmeos. Vamos ver o que mais que tem aqui nessa... nessa história. Até que vem a participação, e quem vai tá por trás disso tudo, é uma... é uma personagem de uma realidade paralela que o Supremente é encontrado junto com o Autority, na questão do mundo bélico, na época do mundo bélico. E é legal, a história se desenvolve de uma forma bem interessante, com bastante ação, existe um pouco dessa... a forma como ele... ele leva, né, os acontecimentos, que mistura os... existe um senso de perigo muito bem feito, existe um senso de perigo muito bem construído pra esses personagens, mesmo porque são personagens mega ultrapoderosos. Bem, a gente tem o Superman, tem a Supergirl, tem o... o John, o Con, o Connor, e tem o... que eu esqueci o nome, que é o Superman japonês, que ele aparece, ele tá junto aqui com o pessoal, tem os gêmeos também, é... juntos. De repente, esse grupo xenófobo começa a ter poderes kriptonianos, e os... a família El, né, que tem alguma ligação com o Krypton, eles começam a perder os poderes. Os poderes deles começam a ser... a ser sugados, ser transformados. E tudo isso vai culminado numa coisa mais mística, com participação, inclusive, do Etrigan, do Bloodwing e do Constantin. Então existe toda uma trajetória bem legal, e é a despedida, na verdade, né, essa... essa... esse confronto final, que tem o Etrigan e tal, numa realidade paralela, é a despedida do Joshua... do Philip Kennedy Johnson à frente do Superman, depois de uma fase muito... muito grande, elogiada, que, pelo menos eu, curti muito, curti bastante. E pra fechar, eu acho que dessas três, eu acabei utilizando a ordem que foi publicado na revista, né, primeira, segunda, terceira, terceiro título. Mas o mais fraquinho deles, não por ser ruim, mas porque não me... não me emocionou tanto quanto as outras histórias, não me envolveu tanto quanto as outras histórias, é a fase do Tom Taylor com o... com o John. O John, ele começa com esse peso de... bem, ele tinha descoberto na primeira edição, né, que tinha um... o... o... o Ultraman, ele tava indo de realidade paralela em realidade paralela, matando todos os Clark Kentes. aí ele recebe um chamado do... 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 do Superman negro, né, que é o presidente, com a Lois Lane, que é uma... uma Tornado Vermelho, pra chegar, pra tentar acabar com essa... com essa sequência de mortes, eles vão pra esse... pra esse outro planeta. Os dois acabam ficando presos numa... é... nessa realidade fantasma, né, do cenário do Superman. Mas quem vai ser o grande vilão... a gente tem evolução do poder do John, com esses poderes... poderes elétricos, sem saber exatamente como... como que isso vai funcionar. Mas o grande vilão, na verdade, eu não sei se... necessariamente vilão, mas a... a... a principal história que vai se desenvolver, não vai ser nem com o Ultraman, mas vai ser com o cenário, os personagens... do... Injustice. Ele vai pro cenário, né, pro... pro mundo do Injustice. E aí a gente vai ter... essa história se desenvolvendo... é... a partir do... justamente do confronto. Qual que é o papel do Superman, até que ponto os heróis podem... influenciar o que que o John... quem é o John nessa... o que que ele acredita. E aí tem uma história... é legal. Eu acho que tem um... é uma jornada bem interessante pra esse personagem, né, que é um personagem que tá... que tá sendo criado ainda. Ele é muito recente, ele é muito novo, psicologicamente e editorialmente. Passou... ele foi envelhecido, mas ele passou muito tempo... nesse... dentro de um vulcão. Então, a evolução dele... ela é uma... uma transformação recente... e diferente. E traz esse universo do Injustice... mais uma vez... que é bem... que é interessante... é interessante... é... é diferente, né. E aí o John... ele acaba, né, o Tom Taylor acaba essa fase... e aí a gente tem essas várias historinhas backup... eu vou falar... cada uma vai falar sobre um personagem... aqui a gente tem uma... por exemplo, do Connor... a gente tem uma... a história dos... dos gêmeos sendo cuidados pelo Bilbo... isso na... na edição 8, por exemplo... na edição 6... que tá aqui na minha mão... tem uma fase... na verdade é um arco de histórias... que vem da história backup... do John ainda novo... com o Superman com essa roupa preta... na época do Renascimento... né... que foi... é... logo depois da morte do Superman dos 952... nesse momento de transição... que é uma história... bem... bem legal... quem faz é o Don Jurgens... com o Lee Wicks... na... nas ilustrações... os... que ela chama de volta pra casa... mais pra frente... por exemplo... tem... os... o... o... Superman... eh... chinês... ele... ele é confrontado pelos gêmeos... como se ele fosse um espião... e a gente tem que... entender qual que é o... o papel dele... porque que ele tá no... nos Estados Unidos... enfim... todos... é... é toda uma trajetória bem legal... acho que de ambas... é... de todas as revistas... tô gostando muito... dessa mensal... continuo gostar da mensal do Superman... e só pra fechar... tem a edição número 7... que é uma edição especial... basicamente... com o Night Terrors... né... com o Terror Noturno... ou... Cavaleiro dos Pesadelos... tanto da Superman... quanto da Action Comics... Superman focando mais... no Clark... e na... e na... e na Cara... né... nos... nos Pesadelos dos dois... e a outra focando nos outros personagens... a gente tem o... essa aqui tem... tem uma pegada de terror... bem legal... porque o Ciborgue... aparece... é do... Philip Kennedy Johnson... né... a do Superman... acho que é feita pelo próprio... pelo... pelo Josh Williamson mesmo... mas... ela é mais aventuresca... a segunda... do Philip Kennedy Johnson... tem uma pegada mais de horror... até na... nos próprios desenhos... enquadramentos e tal... enfim... é... continuo achando que é uma das melhores... é... mensais... se não for a melhor mensal... que tá sendo publicada atualmente... aqui na... aqui no Brasil... todo... todas as histórias que tão... dentro dessa... dessa série tão legais... e a partir do número 12 muda... né... tem um novo... é um novo momento... desses... desses... desses personagens... mas que... bem... deve continuar... deve continuar... interessante... eu vou continuar lendo... eu sei que pelo menos... as... as... o... o Josh Williamson... ele continua... né... nos roteiros... as histórias continuam... como eu disse... ele foi pro passado... Superman foi pro passado... e eu não lembro... quem que vai substituir o... o Kennedy Johnson... no... no Action Comics... mas enfim... é isso... eu vou ficando por aqui... espero que o vídeo não tenha ficado muito longo... porque... nossa... é... onze... é... dez edições... na verdade... né... da número dois... a número onze... são umas dez edições... quase mil páginas de história... basicamente... então tem muita coisa... acabei falando de muito... título... é isso... quero saber de vocês... vocês tão lendo... Superman... não tão... qual dos títulos... vocês gostam mais... dos autores... que vocês gostam mais... que vocês queriam... é que isso... que acontecesse... nessas histórias... enquanto isso... me sigam nas redes sociais... arroba... a pressão... a gente fala sobre filmes e séries... lá no Instagram... tem o link da Amazon... qualquer compra no link da Amazon... me ajuda bastante... a trazer essas coisas... é mensais... que acho que ninguém fala... ou quase ninguém fala... nos... na Jibsfera... né... no YouTube... e... bem... a gente conversa... nos comentários... enquanto isso... é tudo isso... já falei demais... até o... até o próximo vídeo... então... e... bons quadrinhos... e... 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 e...